Olá, meu nome é Liliana Magalhães, eu sou gestora cultural e empreendedora, atuo há mais de 30 anos na gestão da cultura no Brasil, em várias cidades, com várias ações e para várias instâncias de atuação. Eu estou muito contente de fazer parte do CULT 2017, uma iniciativa inovadora, e eu convido vocês a assistirem à entrevista que eu falo sobre esses meus aprendizados, especialmente sobre a gestão e a articulação de parcerias no desenvolvimento das atividades culturais e da essência e do resultado de sucesso que isso traz para os negócios na área da cultura. Legenda Adriana Zanotto